Bora lá, vou mostrar agora mais uma Gente, essa daqui quando a gente mostrou a primeira vez vocês ficaram doidas, né? Que a gente fez uma live e mostrou ela de várias formas Já mostramos ela molhada, né? Úmida no caso Mostramos elas depois de finalizar e mostramos da forma natural A live de hoje eu vou mostrar ela da forma natural, tá? Mas é um modelo que a gente faz sob encomenda Ainda tem algumas unidades à pronta entrega de todas as cores, tá? Mas assim, corre pra você aproveitar porque depois só sob encomenda, tá bom? Ó, essa daqui é a peruca Rebeca Quem já tá acompanhando aí as lives sempre sabe que a Rebeca é top, né? Modelo novo Ela é uma peruca tradicional Tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça Tá lembrando que não é padrão de peruca tradicional Ter pente interno, mas a Rebeca tem E ainda tem Elastic Band, que é uma alça de regulagem extra Além da alça de regulagem que ela já vem Quem não gosta dessa alça de regulagem extra, gente? Porque eu sei que tem gente que tem a cabeça sensível, que sente dor de cabeça E não gosta de usar a alça apertada, né? Gosta de usar ela mais larguinha Aí você pode tirar o Elastic Band se a sua alça ou a sua peruca vier Tá? Isso aqui não é obrigatório, tá bom? Ó, então essa daqui é a Rebeca Essa daqui é a Rebeca no tom castanho Mas ela também tem outras cores Eu vou tentar mostrar aqui as outras cores pra vocês Então anota aí o nome porque eu vou mostrar rapidinho E aí depois eu vou passar pras outras Como eu falei, a Rebeca que eu tô mostrando hoje Ela tá na forma natural, tá? Eu coloco ela na cabeça, aí eu vou abrindo os cachos pra dar mais volume Mas quando você receber, você vai finalizar de acordo com o seu gosto, tá? Você que gosta do cabelo com o cacho mais definido, por exemplo Você vai finalizar com creme, né? Fazer uma fitagem Ela é livre pra você jogar pra todos os lados Como eu falei, cabelo humano No cabelo humano, né? Você pode ir finalizando e ajeitando de acordo com o seu gosto, né? Cada dia você pode deixar ela de uma forma diferente, tá? Essa daqui então é a Rebeca A Rebeca, ela custa 700 e quanto mesmo? Esqueci Não, Rebeca, eu coloquei errado Ela custa 797 reais Eu confundi com a Martina Ó, essa daqui então, gente Custa 797 reais, tá? Rebeca, 797 reais Essa daqui é no tom castanho E aí Custa 797 reais E aí E aí E aí E aí E aí